Trazem as tochas, iluminando a escuridão. Bem-aventurados os bravos, que permanecem firmes num mundo injusto. Campeão, uma profunda escuridão lançou raízes em Draenor. Os justos se unirão sob a tua bandeira. Tu deves ser forte. Agora vai com a bênção da luz. Vai e enfrenta nossos inimigos. O destino de dois mundos está em jogo. Ouviste algo? Naro falou contigo? Essa é a nossa hora. Naro falou contigo. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.